Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica e abençoadora para a sua vida. Acompanhe a leitura comigo em Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 13. Grande miséria é para o pai ou filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Grande miséria é para o pai ou filho insensato. Todos nós sabemos que um filho rebelde é tristeza, é angústia para os pais, é preocupação para os pais. O filho sai de casa no cair da noite e ele volta no outro dia, quando o sol está raiando ou vice-versa. Mas acontece que os pais ficam muito preocupados com a atitude dos filhos insensatos. Um filho rebelde, um filho contumaz, um filho que não tem respeito pelos pais, então acontece o que? Acontece que traz tristeza, traz angústia, traz depressão, traz tristeza para os pais. Então, meu querido, é triste quando o filho é insensato, mas é uma bênção quando os nossos filhos, eles são obedientes, são filhos que conhecem a palavra de Deus, são filhos que conhecem os preceitos e os mandamentos de Deus. E um cotejar contínuo as contenções da mulher, uma mulher contenciosa, uma mulher também sem respeito, uma mulher também que não respeita o marido, uma mulher que não tem domínio próprio. É triste para o esposo e também é triste para os filhos em ter uma mãe assim. Todos dentro de uma casa tem que ter uma união, tem que ter um consenso entre todos da família, para que a família seja bem estruturada. É preciso o pai, os filhos e a esposa, todos viver em um bem comum, todos viverem em uma conformidade familiar. Quando há desavença, ou quando há um filho rebelde, ou quando há um pai também rebelde, um pai também que não tem temor da esposa, não tem temor da família, não tem obediência, não tem amor a si próprio, ou amor à própria família, o lar deteriora, o lar acaba, a família destrói. Então, meu querido, eu não sei como está a sua família, ou como está a sua vida conjugal e familiar, mas o que me importa nesse momento é aconselhá-lo, aconselhar vocês como família, a buscar o conhecimento do amor, do princípio de Deus, porque assim vocês podem conhecer que a vida é melhor do que essa que vocês estão vivendo. De repente, vocês já buscaram conselhos de psicólogos e de tantas outras pessoas, dos melhores amigos ou dos parentes, que de repente estão vivendo vidas piores do que a de vocês. Comece a buscar nos princípios de Deus, comece a buscar o conhecimento de Deus, como é uma família que vive na presença de Deus, aí vocês vão ver que as coisas podem fluir muito melhor. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente, do Senhor vem aquela mulher amorosa, do Senhor vem aquela mulher virtuosa. Os pais podem deixar riqueza, os pais podem deixar fazenda, tesouros, empresas, bens materiais, os pais podem deixar tudo e qualquer coisa para os filhos, mas uma coisa os pais não conseguem deixar, é uma mulher virtuosa, uma mulher prudente, uma mulher carinhosa, uma mulher que ama, uma mulher cuidadora, isto os pais não conseguem deixar para os filhos. Para isto os filhos precisam procurar, precisam buscar em as mulheres que podem corresponder à sua pessoa. E se ele fizer uma má escolha, ele vai ter a certeza de que tudo que os pais deixou irá por água abaixo. Porque a mulher, todos nós sabemos, ela tem dois destinos. Há uma mulher que levanta o homem do pó e há uma mulher que derruba o homem do palácio. Então, ele terá que escolher, mas para que você possa escolher uma mulher prudente, vinda do Senhor, você precisa estar nos caminhos do Senhor. Você precisa estar nos preceitos do Senhor para que ele possa ajudá-lo a escolher uma mulher a qual você possa ser feliz com a mesma. Então, meu querido, a esposa não é herança do pai. A esposa que você está para adquirir, ou que você pode adquirir no futuro, não é herança familiar. As fazendas, carros, motos, casas, dinheiro na conta bancária, pode vir de herança dos pais. Mas uma vida conjugal não vem de herança familiar. Uma vida conjugal, ela é vivida dia após dia, e ela é aprendida dia após dia, e isto só é feito, só é capaz na presença do Senhor Jesus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.